O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Contragramos todo o nosso ser A ti Que toda honra seja dada ao nosso Deus Que ele é digno de toda honra e glória e louvor Apenas a ele podemos louvar Ao rei eterno e mortal Ao rei eterno e mortal Coroamos a ti, ó Rei Jesus 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 Adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Insegramos todo o nosso ser a ti Insegramos todo o nosso ser a ti Aleluia, Senhor Jesus! Beca Costa!